TV Menorá Apresenta Olá irmãos, começando, começando mais um De Bem Com Pão Hoje aqui conversando com esse casal, a irmã Solange, o irmão Joaquim da Igreja do Senhor Jesus Cristo em São Paulo Vocês estão vendo aqui esse cenário maravilhoso, olha só que benção Dia claro hoje aqui nós gravando, vai passar a noite Mas estamos gravando aqui nesse fundo maravilhoso, né? Pra gente poder curtir um pouquinho aqui, aonde fica a Igreja do Senhor Jesus Cristo em São Paulo É nesse local aqui, né? Onde nós estamos nesse momento aqui Tudo bom Solange? Tudo bom E o irmão Joaquim, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Que beleza, e hoje nós estamos aqui pra partilhar um pouquinho Daquilo que os irmãos aqui tem buscado do alimento Daquilo que tem participado dos cultos Que sentem de compartilhar com vocês que nos acompanham nesse momento aí Olha só, esse programa você está assistindo aí provavelmente Sexta-feira, a partir das 22 horas Ou na terça-feira Que é a reprise do programa de sexta Durante toda a programação da TV Menorá e também no Pão de Judá Então está aqui hoje nós conversando Irmã Solange está aqui comigo já A irmã Solange é recém, né? Também, que eu sei que já pegou um encargo natural também Que trabalha com alimentação Com comidas, né? Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui Alimentação espiritual, né? E a irmã também trabalha com alimentação natural Então a irmã já entende Pra compartilhar com a gente A questão do balancear os nutrientes O quanto precisa O quanto é importante a nutrição De cada um Nesse foco, irmã Solange, assim Que nós temos aí O que a irmã compartilha com a gente Em relação à nutrição espiritual, assim? Bom, a nutrição espiritual A gente procura Estar sempre lendo, né? Os livros que a gente Tem acesso Fácil, graças a Deus Nessa igreja a gente tem esse acesso Fácil, né? E procura estar vendo Os vídeos Os nutrivídeos Tudo isso que a igreja fornece pra gente Graças a Deus está sendo bastante válido, né? A irmã que já trabalha com essa questão natural Vê aí essa questão Que nem Às vezes a pessoa Ah, eu não gosto de verdura Tá? Mas e aí? Os nutrientes que na verdura Faz pra comer como, né? Ah, eu não gosto de ler Tá? Mas e aí? A palavra de Deus faz pra comer como Se não vai ler Aí tem os vídeos Tem os CDs Tem os DVDs Pra gente poder justamente E não deixar ninguém Sem nutrição, né, irmã Solange? A gente sabe que isso é importante aqui O irmão Joaquim Mais um chofer em São Paulo Que anda aí com Uma sala de terapia ambulante O táxi, né? Trabalha em parceiro com o irmão João E tem Aparecem muitas pessoas Eu creio lá também Pra conversar a respeito Da palavra do Senhor, né Joaquim? Porque são É variadas pessoas que entram A gente nunca sabe quem entra O que que precisa Quando pega o táxi A gente sabe que precisa se deslocar Mas e aí? A questão, né? De poder partilhar um pouco Da palavra de Deus É, a gente procura Assim que a oportunidade aparece A gente falar de Jesus, né? Mas, como profissional Eu também não tenho o direito E não posso chegar e já ir Dando profetada na cabeça das pessoas, né? É claro que a gente trabalha O trânsito em São Paulo Também não é fácil A gente acaba muitas vezes Ficando um pouco nervoso Mas eu procuro Toda vez que Que aparece uma oportunidade De falar de Jesus, né? De falar de Deus De falar que O quanto ele é bom Nas nossas vidas, né? Apesar das lutas diárias Mas a gente sabe que Em tudo Deus tem um propósito E é assim que Toda vez que eu posso também Que entra no assunto Eu também procuro falar de Deus O irmão tem um horário Que, se eu não me engano É mais à noite, né? Para trabalhar com o táxi Geralmente, né? Assim, tarde e noite Eu creio que Já é um momento Assim, onde as pessoas Já estão mais atribuladas, né? A gente também sabe Que as pessoas que circulam à noite Podem ter mais problemas São mais Tão mais Como é que a gente vai dizer assim Permeáveis aí A questão das trevas Da falta de luz Então, realmente Deve ser mais pesado Até para se achar Essa oportunidade Para falar, Joaquim Do Senhor para eles É, normalmente No começo do dia Até a gente próprio também A gente, quando começa a trabalhar Normalmente está mais descansado, né? Está mais aberto Agora, quando vai chegando a tarde Ou no fim do expediente Ou no fim da tarde Que as pessoas começam a Querer correr mais A tribulação parece que aumenta Sim, é verdade E a gente vê a dificuldade Que é muitas vezes De poder conversar Poder partilhar isso A irmã Solange Começa cedo Irmã Solange É isso A batalha Então, veja aqui Que o casal Pelo trabalho Às vezes já não tem Uma comunhão, né? Porque um trabalha mais à noite E o outro trabalha mais Durante o dia Com certeza Quando eu estou saindo Ele está dormindo ainda Então, é complicado, né? Saiu bem cedo E... Mas é a mesma coisa A gente chega no trabalho As pessoas estão mais descansadas Acho que estão mais abertas Para ouvir, né? A gente falar E chega no final da tarde Com estresse do dia a dia As pessoas não têm Muita paciência, né? Mas a gente tem que fazer A nossa parte, né? A irmã Solange, então Que começa de manhã cedo, né? Estava começando de manhã cedo, né? Nessa empresa Que a irmã estava trabalhando aí Que era essa empresa de nutrição E lá quando a irmã Estava tendo essa experiência Tinha pessoas que conseguiam Partilhar aí, então Da palavra de Deus Porque era uma oportunidade, né? Então, às vezes A gente tem essa O senhor abre essa porta lá Para a gente poder falar E hoje, assim Eu sei que tem o grupo familiar Na casa de vocês Onde é que a irmã Sente mais facilidade, assim É quando realmente está no secular Envolvida com atividade Ou mais, assim Quando está mais livre Na questão do grupo familiar Buscar pessoas para evangelizar Bom, lá no trabalho Realmente era muito difícil Muito difícil ter esse acesso Lá com as pessoas Mesmo porque era uma correria só, né? Então, o pessoal não tinha Muito tempo para parar E o pessoal que ficava Mais envolvido comigo Que era dentro da minha sala A parte da gerência Tudo São pessoas mais resistentes, né? A gente até tenta Falar, né? Algumas pessoas aceitaram Outros são mais difíceis Para mim A facilidade maior mesmo É Chamar outras pessoas Que não sejam Ligadas ao trabalho E no grupo familiar Né? Por mais que a gente Meu grupo ainda Familiar A gente acha que é um grupo pequeno, né? Mas a gente já chamou Muita gente Já foi conversando Com muitas pessoas Para Para trazer essas pessoas Para o Senhor, né? Mas é É difícil Mas a gente procura Falar Porque realmente é mais fácil As pessoas que estão À nossa volta No dia a dia Do que No trabalho E nós temos aqui O de bem com pão Toda sexta-feira E o grupo aqui Na casa dos irmãos Toda quinta-feira Estão lá participando Do grupo A partir das oito horas Esse irmão Joaquim Isso A partir das vinte horas É Como é que funciona Joaquim? Qual foi a estratégia Que o Senhor deu Para vocês aqui Para começar a chamar Esse povo a participar Assim Tem alguma ação Que vocês assim Sentem que Dá mais resultado Para o povo Poder participar Daquilo que já foi O pessoal lá participar O que você sente assim Que é uma boa estratégia Para compartilhar Com os irmãos lá Um pouco nós estamos vendo aí Tem irmãos que estão aí Nos assistindo Poxa Eu também tenho uma dificuldade Chamar a povo Para participar O que o irmão sente assim Desse tempo Que já tem o grupo familiar O que funcionou melhor Assim Para trazer Algumas pessoas Nem sempre Elas continuam vindo Mas tem estratégias Que o Senhor Às vezes nos mostra Que são Olha Essa estratégia Funcionou melhor Para trazer o pessoal Para o grupo Olha A melhor estratégia Sem dúvida alguma É o nosso exemplo É A gente As pessoas Que vão em casa Elas tem que sentir Que Deus está operando Ali É claro que nós passamos Por lutas e tal Mas a gente Convida também As pessoas As pessoas Já teve algumas pessoas Que foram uma vez Duas Algumas Já foram algumas vezes E desistiram também De vir Mas a gente tem que orar A gente tem que perseverar Porque a gente sabe Que as pessoas precisam Tanto quanto nós A gente sabe Que as pessoas Precisam Se alimentar Da palavra Ter uma comunhão Ter um Relacionamento com Deus Mas tudo tem seu tempo Mas tudo tem seu tempo O que a gente Não pode deixar de fazer É assim A pessoa foi uma vez Ou duas Aí eu encontro Essa pessoa Já convidei Não quer mais E problema dela Não é assim Que a gente tem que A nossa obrigação Perante Deus É continuar chamando E também vivendo O que Deus tem para nós E isso daí Vai fazer com que o grupo Cresça E não depende De nós Depende do Espírito Santo Não é Por força Nem por violência A gente tem que fazer A nossa parte Dentro dos princípios De Deus E eu creio Que Normalmente Os grupos Vão crescer E vão se dividir Continuar se dividindo Em outros grupos E que seja tudo Para honras e glórias Do Senhor Jesus Amém E nesse assunto Os irmãos tem que poder Acompanhar Um CD MP3 Do grupo familiar Falando um pouquinho De como é a estrutura Do grupo familiar E o CD evangelismo De como a gente pode Buscar mais pessoas Para que as pessoas Participem Porque o evangelismo Eu creio assim Né Solange É mais do que trazer pessoas É levar a palavra de Deus Para eles Então o trazer pessoas É para que eles Tenham esse contato A gente tem evangelismo Para trazer para a igreja Para trazer para o grupo Mas o evangelismo É uma ação De levar a palavra de Deus Se vai ser na igreja Se vai ser no grupo familiar Ou se a gente vai estar No trabalho lá Com o táxi No trabalho lá Como tinha oportunidade De estar trabalhando Com algumas pessoas Contato com pessoas novas A gente pode levar A palavra de Deus E esse CD Irmãos O CD evangelismo Vai ajudar você A abrir um pouquinho mais O nosso conhecimento Sobre isso E as estratégias As dicas Que o Senhor nos dá Para que a gente possa Estar levando mais A palavra de Deus Para mais pessoas E elas conseguirem Enxergar a salvação Que eu creio Que é uma grande importância E que o Senhor Nos usa muito Irmãos Solange É poder Olha Já sou salvo Sei o quão bom é isso E sei o quão grato Sou a Deus Por ter me livrado Das garras de Satanás E Deus diz o seguinte Agora aproveita E leva para mais pessoas Né Essa oportunidade Então a gente tem aí Levar a salvação Conta um pouquinho Para nós Solange Essas experiências Assim que tu pode ter Eu sei que Tem parentes também Que tem contato com vocês Que a gente pode ter Olha Tive a oportunidade De levar para alguém Ou alguém De vir conversar Conhecia Mas não conhecia A respeito da salvação Conta um pouquinho Para nós sobre isso aí Olha Uma experiência Que a gente tem aqui Que é recente Começou Um grupo No meu grupo familiar Foi a minha cunhada Né Então a minha cunhada Zilda Ela começou aí No grupo familiar Ela Ela se sentia Muito bem Né Durante o culto E Ela assim Foi sentido no coração Aquele desejo Dela De Se batizar Ela já tinha Em várias Outras denominações Que ela já tinha ido comigo Né Ela já tinha aceitado Jesus Acho que umas Seis vezes Né E Então toda vez Que ela ia Ela aceitava Jesus Então ela tinha realmente Aquela sede E Uma oportunidade Nesse grupo familiar Na minha casa Ela sentiu Vontade de se batizar Falou Ah eu gostaria de se batizar Então ela A gente falou Tudo bem Naquele momento Estava o irmão Cleider Em casa Falou Não vamos batizar Né Então enchei uma banheira Né E vai ser batizada Na banheira mesmo Né E graças a Deus Ela se batizou Na banheira Hoje O grupo familiar Na casa dela É toda segunda-feira Já deu fruto assim De ter grupo familiar Olha lá Já E então É uma benção Né Pra gente Assim Porque realmente A gente percebe Que é uma pessoa Como nós Que necessita mesmo Da palavra de Deus Necessita Andar no caminho Do Senhor E é E pra gente É gratificante isso Né Porque Ela tá Como nós Aprendendo Tá no No comecinho Né Mas Tá fluindo Graças a Deus Essa cunhada Tá falando É irmã do Joaquim É isso Ah tá Olha Que podia ser Uma pessoa Que era casada Com o irmão Da Solange Joaquim E essa benção De poder ter os irmãos Já tem o irmão João Agora a tua irmã Participando Né Porque eu creio Isso é uma benção Grande do Senhor O Senhor Tá trazendo a família Se cumprindo Aquele versículo Que diz né Vou salvar a ti E a toda tua casa Olha que maravilha Ter essa participação Dos membros Assim que o Senhor Já nos deu Esse laço de sangue E eles poderem também Ter esse laço espiritual Conosco né Que é de estar Participando todos Aí da igreja É Também eu tenho Mais uma outra irmã Né Alice Junto com o meu cunhado Que também Se batizaram né E frequentam lá em casa Para honras e glórias Do Senhor né E eu creio Que Deus vai completar A obra na vida De todos nós né E o importante É que o Que os irmãos em Cristo Também possam Cada vez mais A família de Cristo Cada vez mais crescer né É claro que é importante A família natural Mas Também né Todas as As outras As outras pessoas Que possam vir A nos chamar De irmãos em Cristo né A família de Cristo É muito importante E que cresça Cada vez mais Então tá aí Olha só Nós vamos fazer o intervalo No segundo bloco Voltamos aqui Falando das experiências Com os materiais Que os irmãos estão Nesse momento Tocando ali Para partilhar com você Que está nos assistindo Já já hein De bem com o pão